Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o AQI galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Heart of Iron 4, jogando aqui com a Polônia E no último episódio nós fizemos nossas justificativas sem interferência dos aliados, né? E eu mostrei pra vocês como que fazia isso, e além disso eu expliquei um pouquinho sobre o Combat Witch também, né? Então galera, o que eu vou fazer aqui agora é demonstrar como se declarar essas guerras sem que os aliados interfiram Eu não vou mostrar exatamente a maneira errada, porque que a maneira errada é errada, mas eu vou mostrar simplesmente a maneira correta, tá galera? Então o que que você faz? É o seguinte, o Heiko Alemão ele me aceita na facção dele, se eu enviar isso aqui right away, tá? Eu estou na facção dele basicamente, tá? Eu já estou na facção dele praticamente, tá? Não mostra aqui, mas acredita em mim, eu estou E por enquanto, tá? Os aliados eles ainda não, quer ver? Ok, aceitaram Os aliados eles ainda não garantiram ninguém, tá vendo? Então você pode fazer isso e declarar as duas guerras de maneira simultânea, galera Galera, é muito importante declarar as duas guerras de maneira simultânea, porque se você não faz isso Os aliados right away vão entrar, vão garantir alguém, tá bom? É bem importante você fazer isso Talvez por conta da Grécia já ser garantida por alguém, ela não seria mais garantida ainda Talvez, mas eu não vou arriscar aqui, tá galera? Deixa eu dar algumas ordens manuais Isso aqui vai ser importante, na verdade eu quero que você faça Um passeio aqui, tá? Faça isso Esse outro cara aqui, eu quero que ele venha pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, direto E daí, esse cara aqui, eu vou travar vocês Esses cavalinhos aqui, eu quero que na verdade você venha pra cá, pra cá Pra cá e pra cá Só um caminho um pouquinho diferente, tá vendo galera? Só um caminho um pouquinho diferente Aqui eu quero travar Aqui eu quero travar Eu não quero gastar Eu vou desativar os planos ali, galera Porque eu não quero gastar Eu não quero gastar equipamento aqui, tá? Não quero gastar equipamento aqui, então Eu só quero que eles ativem dessa forma E o cavalinho faça o que ele tem que fazer Esse cara aqui, ele tá parado, tá vendo? Ele não tá fazendo nada Então é importante que a gente coloque pressão nele Por favor, ataque aqui Essa pressão aqui é importante E olha só o que eu falei do combat switch Combat switch principal, 80 Se eu adicionar, se eu adicionar mais um cara na lateral Isso aqui adiciona mais 40 Mas se eu adicionar mais alguém daqui Isso aqui não adiciona mais nada, tá? Então se tem ajuda das laterais, né? Então sim, o amplitude de combate aumenta Se não tem, né? Fica ali nos 80 contra 80 Nosso regimento É um pouco mais forte que o deles, eu diria Mas por conta deles estarem na defensiva aqui Eles ainda seguram bastante A Romênia vai entrar na guerra, né? Como o esperado, ok? Ela já tomou conta disso aqui Não tá subindo Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Mesmo que eles não subam aqui Eu ainda posso fazer estragos Gostaria que eles viessem pra essa província Isso aqui que é o ideal Isso aqui que é a trap Eles não subirem pra essa província Eles estão malandros Ok? Esses caras que pularam Eu ganhei equipamento Nem vi, né? Nem vi Ganhei equipamento Legal Eu quero tomar todos os estados Por favor Termina Pronto Ok Maravilhoso E esses caras agora vão ser meu ponto de ataque, tá? Eu quero que esses caras aqui Em particular Eu quero que eles venham Agora é essa questão Eu quero que eles venham Pra cá Ok Acho que isso tá correto Certo? Certo, ok Espero que eu não estoure O supply aqui Não acho que eu vou estourar Não acho que eu vou estourar Mas tudo bem Isso aqui ainda é um problema pra mim, galera Nós vamos ter que manusear isso aqui Com muita calma Muita tranquilidade Muito de boa Deixa eu pegar Deixa eu pegar indústrias dispersas aqui E aqui não tá faltando nada Perfeito Ok O que que acontece, galera? Nós já podemos formar como um elfo Sabe? Salvo engano E de fato nós podemos Então vamos formar Porque não tem por que não formar Beleza Como um elfo formado Vamos aí Império Polaco-Lituânio Perfeito É nóis Nós temos 86 pontos Por enquanto Por que que eu tô gastando Menos 9 Por causa da estabilidade Uau A estabilidade Dropou Insana Por que? Territórios ocupados Em guerra Etc Ok Territórios ocupados Aqui eu quero fazer uma coisa Eu quero Não você Eu quero colocar esses caras aqui Fiscalização civil Nós vamos aumentar um pouquinho Pra militar Certo? Pra dar menos 40% Aqui de uso Eu acho Só que a complacência Não ajuda, né galera? A complacência Não ajuda Atrapalha demais A subir da complacência Tá? Da fiscalização civil Aqui Isso aqui diminuiu em 20% Vamos pra isso aqui? Vamos pra 30? Vamos pra polícia secreta? Tá? Talvez eles já não dê Problema pra gente Certo? Ok Poderia usar meus agentes ali Poderia Mas não é o caso Renascimento do Império Polaco Lituânio Perfeito Ok Como é que estão vocês? Vocês ainda estão se movendo pra cá Deixa esses caras terminar de se mover Deixa eles recuperarem a moral ali E daí nós vamos fazer ataques Tem uma fábrica sobrando Que é O que é insano Nessas fábricas Essa fábrica sobrando Na verdade Talvez eu comece a produzir um pouquinho de caças Em particular eu gosto de produzir caças Caça de interguerra? Não Uou Só tem caça de interguerra? Você tá zoando Eu tenho um bombardeio de interguerras aqui Que não é o ideal Não é o que eu gostaria Mas talvez seja o que nós utilizamos Vamos com apoio aéreo vai Meio Totalmente baleia né galera Totalmente baleia Vai com isso aqui na verdade Vai com isso aqui na verdade Ok Nesse cara aqui eu quero Right away Infelizmente eu não consigo editar isso aqui por enquanto Tá Não consigo editar aquilo ali por enquanto O que eu vou fazer é colocar mais uma infantilha Pra colocar ela de 20 Pronto Isso aqui já vai dar um up Nos nossos soldadinhos Eu tenho equipamento? Tem um pouquinho de equipamento Por incrível que pareça Por incrível que parível Isso aqui não me agrada Hike não fica aí Eu não chamei pra guerra Talvez eu tenha que chamar o Hike pra guerra Talvez eu seja obrigado Deixa eu comprar mais um pouquinho de aço aqui do Hike Sabe o que eu vou fazer galera? Esses lugares aqui eles não tem fortes Tá vendo? Não tem fortes Tá vendo? Bem importante mostrar isso O que eu vou fazer? Começar a cortar esses caras aqui no meio Esse aqui vai ser meu exército de ataque Esse aqui vai ser meu exército de ataque E o primeiro cara que eu vou forçar vai ser esse meio aqui Eu quero chegar até aqui Vai ser possível? Não tenho certeza Aqui ele tem bastante força E ele tem artilharia Cara eu preciso muito de artilharia Eu precisaria muito, muito, muito de artilharia Eu consigo enviar um diplomata pra você? Consigo, mas você não aceita O que? Por que? Opinião com nós é muito baixa Qual é Japão? Tá zoando? Tá, então opina com eles aí Porque eu vou precisar daquela experiência ali provavelmente Poderia estar usando essa experiência aqui Aqui eu acho que esses caras aceitam Não aceitam também Ah, whatever Eu preciso de experiência de exército Essa é a verdade Esses pontinhos aqui vão ser extremamente úteis Vou esperar os 150 primeiros Pra eu pegar esse cara aqui da infantaria Que vai me dar 10% de ataque E assim que nós tivermos 10% de ataque Eu vou começar a atacar A dar narigadas em ponta de faca Ok, ok Minha estabilidade tá lá embaixo Esses caras aqui estão de boa Alguém tá garantindo você? Como? Como? Como que você garante? Ah, não Você tá apoiando Ok Não sei exatamente como Mas ele tá apoiando Quase lá, galera 141, 142 Quase lá 144 Quando chegar nos 150 Eu vou querer isso aqui Por favor Ok Ah, 150 Então me dá o perito Em infantaria E agora nós vamos continuar pegando Nossos focos, né Porque não dá pra ficar parado aqui Ah Expansão aérea Não interessa Estaleiros navais Poderia ser uma boa Na verdade Estaleiros navais Poderia ser uma ótima Hum Foco defensivo Especial de impedimento Consegue velocidade De edificação de fábrica Quilo livre Estadificação de antiaéreo Mais 20 também Hum Estadificação de fábricas militares Me interessa Me interessa Eu posso ficar bem OP dessa forma Ah Deixa eu passar isso aqui pra cima Tá E Já vamos começar a Colocar Mais Algumas coisas aqui Para serem construídas Perfeito, ok Ah Vamos bater aqui agora Agora o problema Vai matar agora É que a coisa Começa a pegar Ativar isso aqui Vamos tentar passar pra cá Vai ser possível Não sei 33% Combat Twitch Somente de 80 Então não consigo colocar Mais que 80 Isso aqui é bem complicado Eu tenho bastante coisa Eu tenho bastante coisa Nosso poder político acabou Estava negativo Inclusive Ok Ah Eu não sei se a gente vai conseguir passar para o outro lado Se conseguir é maravilhoso Se não conseguir é a vida O Raik Correu gritando Ótimo que eu tenha terminado aquilo ali Vamos colocar esses caras Aqui E vamos colocar pelo menos duas fábricas Para produzir eles Nós estamos gerando um pouquinho de experiência de exército Que é maravilhoso Com isso aqui Não tem problema nenhum Eu realmente preciso dessa experiência Como é que está aqui o equipamento Tranquilo Relativamente tranquilo Isso aqui De alguma forma A gente está conseguindo causar dano Que é ótimo Não deixa o dano Sendo causado Tem muito exército nosso Atacando de uma vez Provavelmente esses caras vão Vão dar reinforcement Isso aqui Eles não vão deixar Eu invadir Esse ponto aqui Provavelmente Não acredito que eles deixem Vai ser interessante Se eles deixarem Na verdade Tudo tutu Ok 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 De fato Como eu disse Eles estão Dando uma ajudinha ali E agora é o problema Porque eu preciso segurar esses caras Vamos segurar Montei dois Isso aqui vai ser um micro gerenciamento Bem insaninho Mas é a vida É a vida É o jeito que eu vejo De ganhar isso aqui Vocês pararam Vocês por favor Venham pra cá Eu vou Inclusive Tirar essa linha aqui Pra eu não ter problemas Com meu micro gerenciamento Ok Nós já ganhamos essa linha Certo Ganhamos Ganhamos Ok Eu quero que vocês venham pra cá E Vocês estão vindo pra cá Vocês vão ficar ali Desses caras todos que vieram Pode atacar pra lá E agora galera Vamos lá Eu quero deletar Essa linha A outra pode ficar ali atrás Quem foi deletar Vocês estão sem Vocês estão com Vocês estão com Eu tenho um pouquinho de visões aqui Tá Deixa eu tentar deletar A linha correta Se esse é um problema Por incrível que pareça Deletei a linha correta Vocês por favor Vão vir pra cá E depois pra cá De alguma forma Assim Tá Vocês estão corretos Vocês Vocês eu prefiro Que venham pra cá Pra cá Pra cá E pra cá E assim Com a mesma coisa Quero que vocês venham Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Deixa eu fazer Algumas distribuições Aqui um pouquinho diferente Deixa eu dar essas ordens Aqui rapidinho Galera Tá Eu já mostro pra vocês Como que elas vão ficar Ok galera Eu dei as ordens aqui Olha só Tá vendo Algumas ordens manuais E construí um plano de batalha Pro nosso amigo Rosinha aqui Ele vai Provavelmente se balancear Aí E a gente vai tentar Avançar aqui Esse cara Colocou uma unidade ali Que não é o ideal Nada do ideal Preciso segurar Esse cara De alguma forma Vamos segurar assim Preciso segurar Esse exército aqui Eu não quero Que eles me compliquem Aqui Aqui provavelmente Eu vou ganhar agora Provavelmente Eu vou ganhar agora Não ganhei ainda Uau Ok Hum Esses caras Estão conseguindo correr Pra aqui pra baixo Sério Uau Ah Tá De alguma forma Ele tinha mais exército Por aí Tá Então um noce Por favor Venham pra cá E forcem Aqui Aliás Venham pra cá E forcem Aqui Acho que esse é o jeito Antes que esses caras Aqui Desistam Vocês Por favor Forcem Aqui Esses caras Não podem Sair daqui Os caras Não podem Sair daqui Muito importante Que esses caras Não saiam daqui Porque senão Eu vou ter mais reforço Aqui atrás E isso complicaria Minha vida Você por favor Ative isso aqui Importante Um pouquinho mais de ataque Pra gente Não é ruim Aqui eles estão Colocando exército Aqui todo momento Aqui Eventualmente vai cair Na galera Deixa eu ver Como ele tá Isso aqui Ah Talvez o reforço Tenha chegado Talvez o reforço Tenha chegado Confesso que eu não Reparei Aqui Tô com um probleminha Pra segurar esse lugar Deixa eu segurar ele assim Bem importante Não posso Perder o micro gerenciamento Perder o micro gerenciamento Significa Afundar Basicamente Tem muita coisa Que eu quero Como com arma de infantaria Eu acho Alguns exércitos Que foram implantados Um desses regimentos Podem vir pra cá O outro Eu vou criar um novo exército Entra aqui Esse cara Eu vou Habilitar somente aqui Eu quero que você Ataque Nessa direção Tá Vamos colocar um general Pra você Qualquer um Qualquer general Quatro de ataque Uau Quatro de ataque Eu agradeço Aqui como é que tá Ok Aqui Eles não estão atacando Estão na verdade Então ativa isso aqui Por favor Eu ativei no cara Errado Eu deveria ter ativado Aqui Agora ele foi Isso que dá Colocar cores iguais Né galera Vamos mudar isso aqui Pra eu não cometer A mesma bobagem Beleza Ok Como é que tá Isso aqui Eles estão conseguindo Segurar Isso aqui Infinito Uau De alguma forma Eles estão conseguindo Segurar Isso aqui Infinito Esse lugar aqui Eles não querem Uau O que é isso Uau O que Sério Que eles conseguiram Forçar isso aqui Pra trás Não faz muito sentido Ah Não faz muito sentido Mas tudo bem Porque eu acho Que isso me abre Uma oportunidade Aqui Nesse ponto Apesar daquilo ali Ser uma Bela linha Defensiva Pra esses caras Não sei até quando Eu vou conseguir Segurar isso aqui Não galera Acho que eles Bateram em retirada Ali né Provavelmente Sinceramente Acho que eles Bateram em retirada Porque não faz muito sentido Hum Então Na verdade Isso aqui Não é uma oportunidade Aqui tô sofrendo Um pouquinho De atleto O que não É o ideal Aquelas ordens Ali estão ok Os caras Precisam recuperar Tô sentindo Uma dificuldade Aqui Tô sentindo Nós vamos ficar Batendo cabeça Aqui por muito tempo Não é ideal Acho que não é ideal Esse atrito Presente Aqui Ele tá Me arrebentando Não é ideal Seu ordens Estão corretas Vem pra cá E mais um motivo Você parou de atacar Ali Isso aqui Isso aqui Tipo A travessia Ela me atrapalha Demais Ok galera Segundo round Let's go Agora eu vou fazer Com as coisas um pouquinho Mais automatizadas Esse exército Ele tá todo aqui Tá vendo Inclusive Eu deveria trocar Ele um pouquinho Aqui tem muita cavalaria Eu quero trocar Essas cavalarias Um segundo galera Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Ah Fala sério Eu não consigo Um segundo Pronto galera Eu fiz as trocas aqui Eu quero manter somente Duas cavalarias Por que? Porque isso vai deixar Esse exército Um pouco mais forte Tá galera Então Todo mundo já tá preparado Todo mundo já tá planejado Eles só não estão Entrecheirados Deixa eu ativar O ataque desse cara E ativar Isso aqui E inclusive Colocar pra ele Com tudo Perfeito Então isso aqui É a nossa principal Fonte de ataque Assim que eu Verificar que eles Estão tentando Fazer reinforcement De algum lado Eu vou ativar Os demais planos Esse aqui É o foco principal Alguns equipamentos Aqui Ok Eventualmente Isso aqui Dá pra furar Tá Se eu conseguir Se eu conseguir Deixar Esse exército Todo aqui Em trap Aqui né Nove regimentos Aqui em trap Isso aqui vai Me ajudar Demais Tá Agora Se eu não conseguir Isso aqui É o que determina Se a gente vai conseguir Ou não Ganhar essa batalha Basicamente é isso Sendo muito sincero Coisa que tá Bem difícil O ataque Deixa eu ver O que que tá rolando Tá noite agora Um problema A gente tem vantagem Inteligência Suporte aéreo Uma das coisas Que eu deveria fazer Right away Seria revelar Isso aqui Isso vai me dar Um boost Um belo boost Tá Nesse Principalmente Nesse primeiro ataque Aqui Deveria dar Pelo menos Obelidade do comandante Cadê Bônus de planejamento Dano tático Do atacante Cadê Vantagem de inteligência Mais 500% Só isso Sério Ok Ah Não Apareceu aqui em cima Galera Olha só Cifras inimigas decodificadas Apareceu Ok Então Olha só Esses caras aqui Eles começaram A andar pra trás Né Pra que isso aqui Não tenha problemas Então o que eu vou fazer Vou pegar todos esses agimentos Tá Que eles fiquem ali um tempo E vou mandar eles atacarem Aqui O principal objetivo É furar isso aqui primeiro Ah Perfeito Peguei Motorizados Mecanizados Motorizados Eu quero sinal Sinal importante Ah Isso aqui tá tranquilo E eu quero Ride Away Alocar Duas fábricas Pros nossos amigos Aqui Outra coisa que eu esqueci de fazer Foi colocar Todo o nosso equipamento Pra reforço Acho que é bem importante Também Ok Deixa essas coisas aqui Acontecerem Hum Eles estão Deixa eu ativar de novo Isso aqui E ficar de olho Nesse cara aqui Agora Tá vendo? Agora é importante Eu ficar de olho Nesse cara aqui Esse cara aqui É o principal Que eu tenho que ficar de olho Ali Tá seguro Vamos ver se eu vou furar o primeiro Furei o primeiro Agora eu tenho que furar o segundo Não é assim tão simples Não é assim tão simples Mas eu acho que vai dar certo Ah Esses caras que começaram A dar reforço Tá vendo? Esses caras que começaram A dar reforço Então o que eu vou fazer? Eu vou atacar Deixa eu ver Ah Tem esse lado aqui Pra gente ver Uau Tem esses tanques aqui Eu não tinha What? Uau Tá Na verdade então Quero parar Quero que vocês parem por favor Quero que parem com os ataques Não vou parar Ok Eu quero Basicamente parar Esses caras aqui Pra que eles não me deem trabalho E essa cavalaria aqui Eu quero que ela venha pra cá E pra cá Ops Não Desbobagem galera Bom Ah de novo O cara tem uma formiga Subindo na minha mão Pra cá e pra cá Aí eu tiro uma Pra cá Pra cá e pra cá Perfeito Aí eu tiro outra Pra cá Pra cá E pra cá E daí eu tiro mais uma Pra cá Pra cá E Pra cá Basicamente isso Deixa eu ver se deu certo Deu certo Esses caras aqui estão seguros Ok A cavalaria tá andando Esses caras estão indo Eventualmente a gente vai Ganhar isso aqui Imagina Padronização de equipamento Perfeito Posso ir com isso aqui Pra ganhar bônus motorizado Não quero Ponto de pesquisa Doutrina terrestre Aqui pode ser Até porque eu acho Que a gente já tá Nas últimas ali Da nossa próxima Doutrina De fato Já estamos Quase com os pontos Aqui pra pegar Nosso capitão de infantaria Nós não pegamos ainda É bem importante Ou Boa Quem tá vindo pra ali É esse É você É você É você Ok Espero que você faça isso Entendeu Aqui a gente tá segurando Bem importante Que a gente consiga andar aqui Bem importante Os caras já bloquearam Os caras já Ahn Não é legal Por favor Não escape Não escape Você Dá uma segurada ali Ok Entende Segurar aquelas seis unidades ali Vai fazer extrema diferença Ok Perfeito Ok E agora galera Agora Agora coisa linda Agora é hora De ativar todos os ataques É hora de ativar todos os ataques Ah Inclusive Você Eu quero que você faça um ataque Mais ou menos nessa direção Ok Perfeito Vamos ativar aqui também Ok Agora foi né galera Agora Bloqueio Furado Com sucesso Perfeito Ahn É importante Que eu Segure Esses caras aqui Bem importante Segurei Perfeito Aqui É bem importante Segurar Porque assim Eu fiz Eu fiz o furo Né Agora eu tenho que atravessar Esse furo Essa é a ideia Aqui Esse cara tá indo pra lá Pode ajudar ali Esse cara que tá ajudando Mas eu gostaria que metade dele viesse pra cá e pra cá Assim a gente não pega todo esse Essa travessia de rio aqui Galera Eu Sinceramente vou Encerrar Esse episódio Tá Muita coisa já aconteceu Furamos o bloqueio Aqui da Romênia O fato de nós termos isolados Oito regimentos deles Assim Deixa as coisas muito mais fáceis Né Agora a linha dele é bem mais fina Então dá pra furar o bloqueio dele agora Ahn E provavelmente a Romênia vai cair em breve Ahn Espero vê-los em breve Aquele abraço do Aka E até mais Tchau 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 Tchau